Oração Então vamos começar com uma oração. Em nome do Pai, do Filho e dos Espíritos. Educa-nos, Senhor, para captarmos, entendermos, apreendermos e compreendermos. Educa-nos para ser capazes de ouvir os outros e expressar o que sentimos de maneira correta. Dá-nos a palavra certa, do jeito certo, na hora certa, para a pessoa certa. Dá-nos uma liderança a todos nós, cristã, de maneira que quem passar por nós vai descobrir a virtude e a graça do Deus. E da comunicação cristã. Dá-nos a graça de aprender com Jesus, por Jesus e em Jesus, como chegar aos outros. Como dar oportunidade aos outros. E como fazer uso da nossa oportunidade sem exagerar. Enfim, dá-nos a graça de inserir-nos no contexto. Para que sejamos famílias situadas e não sitiadas. Comunidades religiosas situadas e não sitiadas. Pregadores e catequistas situados e não sitiados. Dá-nos a graça de saber o que queremos. De saber aprender com quem sabe mais. E de saber nos corrigir quando errarmos. Dá-nos a atenção e o Espírito de Maria.